Quem mora lá no morro, parece que tá pertinho do céu. Nunca fui lá, você já foi? Hoje iremos falar do filme Era Uma Vez, dirigido por Breno Silveira, o mesmo diretor de Dois Filhas de Francisco. Olá, tripulantes do Resenha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Então vamos ver como elenco está atualmente. Vamos pro vídeo. Vitória Frati, natural do Rio de Janeiro, que além de atriz é também artista plástica, nasceu em 20 de maio de 1986. Vitória começou sua carreira Não Era Uma Vez e ganhou notoriedade ao atuar em filmes, novelas e peças. A atriz foi casada com a atua Pedro Nestlin, o filho da escravizaura, com quem teve sua primeira filha, Carolina Frati Nestlin. Seu último filme foi Léo e Bia, de 2010, e na TV atuou em Caminho das Índias, Bicicleta e Melancia e Só Garotas. Em 2018, Vitória fez sua primeira exposição lá na Terra dos Portugas, em Lisboa, no espaço Espelho d'Água, e sua exposição foi chamada Now, e ficava num ateliê aberto onde Vitória desenvolveu os quadros aos olhos de todo o público. Em 2020, ela recebeu várias mensagens de haters ao publicar o fim de seu casamento com o ator Pedro Nestlin, e também ao assumir o namoro com o surfista Ian Costa. Em entrevista a Glamour Brasil, ela disse o seguinte, As pessoas extravasam os sentimentos fechados nas redes sociais. De certa forma, elas se conectam a você, a sua história, e te vêm como um exemplo, ter alguém para te direcionar. Na mesma entrevista, ela ainda disse que vivemos numa sociedade extremamente machista, uma sociedade que diz para as mulheres que elas só têm valor quando elas estão ao lado de um homem. Hoje, ela vive em Portugal. Tiago Martins, natural do Rio de Janeiro, nascido em 19 de setembro de 1988, é um ator, cantor e compositor. Nascido e criado no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, teve uma infância difícil, ele foi abandonado pelo pai quando ainda era bebê. Então, ele morava com sua mãe, Maria Lúcia, na casa dos patrões, pois ela era empregada doméstica e ainda por cima teve seu irmão mais velho, Carlos André, baleado durante uma troca de tiros. Tiago, que agora é um ator requisitado, no passado sonhava em ser ator ou jogador. Porém, quando chegou a hora de ir para Portugal para tentar carreira de jogador, ele descobriu que passou no teste para a novela da Cor do Pecado e decidiu seguir como ator. Sua carreira começou no grupo de teatro Nós do Morro. A primeira aparição na televisão foi em 1999 e uma participação no tradicional especial de Natal da apresentadora Xuxa, intitulada Uma Carta para Deus. Em 2012, começou a namorar a atriz Paloma Bernardi, com quem contracenou na novela Insensato Coração e na peça O Grande Amor da Vida. O relacionamento chegou ao fim em 2017 e após cinco anos juntos. No cinema, ele fez vários filmes entre eles, Cidade de Deus, Maria, Mãe do Filho de Deus, Xuxa Gêmeas, Show de Bola, Era Uma Vez, Cinco Vezes Favela, Agora Por Nós Mesmos, Cidade de Deus, Dez Anos Depois, O Abismo Prateado, Operações Especiais, Sorria, Você Está Sendo Filmado o Filme. Na TV, teve várias participações, como Da Cor do Pecado, Belíssima, Toma Lá Da Cá, Força Tarefa, Caminho das Índias, Insensato Coração, Avenida Brasil, Flor do Caribe, Império, Babilônia, A Lei do Amor, Pega Pega, Cidade dos Homens, Carcereiros e Amor de Mãe. Perguntado sobre viver da arte do Brasil, ele respondeu, Sempre digo que somos eternos desempregados, nossa carreira é muito instável, eu já passei muito perrengue, mas graças a Deus, nada que me fizesse desistir. A música também me preenche. Viver de arte no Brasil é muito difícil, ainda mais nos tempos de hoje. Meu conselho é, crie outras alternativas e estude. Rokupitanga Amanhã, em Sampaio, conhecido como Rokupitanga, é natural do Rio de Janeiro e nasceu em 18 de junho de 1980. Filho do ator Antônio Pitanga, irmão da atriz Camila Pitanga. Rokupitanga recebeu esse nome em homenagem de seu pai, ao filho Rokupitanga e seus irmãos, de 1960. Sua carreira de ator começou aos 14 anos no teatro amador e logo depois atuou como Jackson, na Malhação. No cinema, Rokupitanga fez vários filmes, entre eles, Seja o Que Deus Quiser, Garotas do ABC, Filhas do Vento, Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida, Era Uma Vez, Os Dez Mandamentos. Seu trabalho mais recente nas talonas foi em Os Espetaculares. Na televisão, ele participou de várias atrações como Globo Ciência, Desejos de Mulher, Da Cor do Pecado, Alta Estação, Caminhos do Coração, Os Mutantes, Caminhos do Coração, A História de Esther, Rebeldes e Rock Story. Seu último trabalho na TV foi na série Impuros. A família Pitanga chegou a se reunir durante o carnaval de 2019, quando Antônio foi homenageado pelo enredo da escola de samba Porto da Pedra e teve os filhos fazendo parte do desfile. Infelizmente, não temos muitas informações sobre Luana Schneider e seu último trabalho foi em 2015 na série As Canalhas, interpretando Margarida. Então é isso pessoal, é muito importante se inscreverem no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perderem as notificações. Muito obrigada por assistirem, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho